E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist. Estamos estudando coisa julgada. E nesse vídeo, nós vamos começar falando sobre o que produz a coisa julgada. Ou qual parte da sentença produz a coisa julgada. E na sequência, começaremos a falar sobre os limites da coisa julgada. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, retomamos aqui o nosso estudo sobre coisa julgada. Vídeo anterior, nós analisamos a questão prejudicial e a coisa julgada. Se a coisa julgada abarca ou não a questão prejudicial. Vimos que, pelo artigo 503 caput, a coisa julgada abarca o pedido principal. E, nos termos do parágrafo 1º, a questão prejudicial também será abarcada pela coisa julgada, desde que presentes aqueles requisitos que nós estudamos no vídeo anterior. Tá bom? A partir de agora, nós vamos falar sobre um tema mais tranquilo. Nós vamos começar o nosso vídeo falando do artigo 504. O artigo 504, ele diz pra gente, efetivamente, o que faz coisa julgada e o que não faz. Tá? Se você se recorda do finalzinho da nossa aula anterior, eu disse a vocês que a fundamentação da sentença não produz coisa julgada. Ok? E é exatamente esse ponto que nós vamos retomar a partir de agora. Tá bom? Então, eu vou chamar a nossa lousa. Muito bem, meus amigos. Então, nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte indagação. O que faz coisa julgada? É essa pergunta que nós vamos responder a partir de agora. O que faz coisa julgada? Quem responde isso pra gente é o artigo 504 do CPC. Tá? 504 é um artigo curtinho, mas muito, muito importante. E ele diz assim, Não fazem coisa julgada, inciso 1. Os motivos. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Portanto, fundamentação não faz coisa julgada, ok? Os motivos não fazem coisa julgada. Fundamentação não faz coisa julgada. O inciso 2 ainda traz pra gente. A verdade dos fatos não faz coisa julgada. Então, em resumo, o que a gente extrai do 504? Não faz coisa julgada nem a fundamentação da sentença e nem a verdade dos fatos. Professor, eu não entendi muito bem essa questão da verdade dos fatos. Como assim a verdade dos fatos não faz coisa julgada? Olha, muitos alunos, né? Sempre que eu tô dando aula presencial de coisa julgada, e eu falo desse tema, eu sempre vejo os alunos assim, virando a cabeça, não entendendo muito bem isso. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo e vai poder resolver aí, de uma vez por todas, a dúvida. Imagine o seguinte. Imagine uma situação em que uma pessoa deixou no cofre de um banco um relógio. Tá bom? Então, a pessoa, ela fez lá um contrato com o banco e deixou um relógio, um relógio muito caro, lá no cofre do banco. E por uma dessas razões, seja lá qual for, não importa, o banco perdeu o tal relógio. Vem o autor, né? Ele entra com uma ação contra o banco, exigindo que o banco o indenize, né? Exigindo que o banco pague a ele o valor do relógio. E aí, esse autor, né, da ação, ele diz o seguinte. Olha, esse relógio que o banco perdeu, ele está avaliado, vamos supor, em 50 mil reais. Porque esse relógio, ele é uma antiguidade. Ele pertenceu a não sei quem, não sei o quê. É um relógio do século XIX, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tá? Pois bem, vem o banco e contesta. Fala assim, não, esse relógio é um relógio novo. Ele não é antiguidade coisa nenhuma, enfim, etc, etc. Defende aí que o preço do relógio é menor do que aquele que o autor está pedindo. Muito bom. O juiz na sentença vai decidir, ok? Vamos supor que o juiz na sentença condene o banco a pagar uma quantia para o autor. Só que o juiz na sentença, na hora que ele está fazendo a fundamentação dele, ele diz assim, olha, o banco, de fato, tem que indenizar o autor, porque, afinal de contas, havia uma relação contratual, né? O banco se comprometeu a zelar, a cuidar ali do relógio, do objeto, etc, etc, etc. Então, houve aí uma quebra do contrato. Então, o banco tem que indenizar o autor, sim. Mas, o relógio aí não custa tudo isso que o autor está alegando, né? Esse relógio, por exemplo, né? Estou aqui dando só um exemplo para você entender. O juiz fala na fundamentação. Esse relógio não é uma antiguidade. Ele não é uma antiguidade, como alega o autor. Opa! Nesse caso, eu estou falando de verdade dos fatos. Qual é a verdade dos fatos? Que o relógio não é uma antiguidade. Tudo bem? Não é uma antiguidade. Essa verdade dos fatos não é pega pela coisa julgada. Tudo bem? Não é pega pela coisa julgada. Então, em tese, pelo menos, nada impede que a questão envolvendo a antiguidade do relógio seja rediscutida. Estou falando da questão relativa à antiguidade. Em tese, como ela não é pega pela coisa julgada, ela poderia ser rediscutida em outro processo. Mas aí é um exemplo que eu falei para vocês da verdade dos fatos. A verdade dos fatos, nesse exemplo, é que o relógio não é uma antiguidade. Tudo bem? Espero aí que com esse exemplo você tenha conseguido entender aí o que significa a verdade dos fatos, né? Estabelecida aí como fundamento da sentença. Então, motivos não faz coisa julgada. A verdade dos fatos não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é o dispositivo da sentença. Eu disse isso no finalzinho do vídeo anterior e eu repiso agora. É o dispositivo da sentença que produz a coisa julgada. Ok? Por isso que o dispositivo, a gente sempre fala, né? É a parte mais importante da sentença. Tudo bem? Muito bom. Visto, então, esse primeiro tópico, vamos ao outro assunto do vídeo de hoje, né? Vamos falar sobre limites da coisa julgada. E aqui eu quero começar pelos limites objetivos. Limites objetivos da coisa julgada. Porque, veja, a coisa julgada é forte, mas nem tanto. Então, a coisa julgada, ela se sujeita a limites, tá? E os primeiros limites que nós vamos estudar são os objetivos. Você precisa conhecer que no Brasil foi adotada uma teoria chamada teoria da relativização. Teoria da relativização da coisa julgada. Então, o primeiro limite objetivo que a gente tem é a teoria da relativização da coisa julgada. Que já vigora aqui no Brasil, já foi adotada pelo Brasil já há um bom tempo, né? Embora parte da doutrina deteste aí essa teoria. Mas fato é que ela é uma teoria amplamente aceita, tá? E o que que diz essa teoria da relativização da coisa julgada? Ela diz que é possível você rever uma decisão com trânsito em julgado, mesmo depois do curso do prazo de dois anos da recisória. Então, aqui tem a sentença, tá? Aqui tem a sentença. Esquece recurso. Esquece recurso. Essa sentença foi prolatada em 2010. Vou usar números redondos só pra facilitar. Então, foi em 2010. Até 2012, você tem o prazo pra ação recisória. A ação recisória é uma ação especial, né? Que é ajuizada diretamente no tribunal e ela busca desconstituir a coisa julgada. Então, imagina, por exemplo, aí que a sentença foi proferida por um juiz impedido. O juiz julgou o caso, mas esse juiz era impedido. Havia uma causa de impedimento do juiz. Mas ninguém observou essa causa de impedimento, o processo transcorreu e o juiz impedido deu sentença. Veja, nesse caso, você teria até 2012, porque são dois anos, pra, por meio da ação recisória, tentar quebrar essa coisa julgada. Tudo bem? Desconstituir essa coisa julgada. O que a teoria da relativização prega é que seria possível ainda relativizar a coisa julgada, rediscutir a coisa julgada, depois de transcorrido esse prazo de dois anos. É isso que a teoria da relativização, ela preza. Mas, professor, espera um pouco, né? Essa teoria da relativização, ela parece que ela tá indo na contramão da segurança jurídica. E nós vimos que a coisa julgada é um instituto a serviço da segurança jurídica. Então, me parece que tá havendo aí um problema. Só que, na verdade, essa teoria da relativização, ela surge principalmente no campo probatório. Em virtude dos avanços da tecnologia e dos avanços dos próprios meios de prova. E ela surge numa tentativa de combater fraudes graves, que não podiam ser descobertas anteriormente, mas que agora podem. E o exemplo clássico que você vai encontrar em qualquer doutrina de processo civil que aborde o tema é o exemplo do exame de DNA. O exame de DNA, que é o exame por meio do qual você busca comprovar a paternidade, esse exame de DNA é recente. É recente. Se a gente pensar, por exemplo, em 30 anos atrás, não havia o exame de DNA. Você provava a paternidade de outros meios. De outros meios. Sei lá, uma prova testemunhal, eventualmente uma prova documental, enfim. Mas não tinha o exame de DNA. Então, durante muitos anos, o que aconteceu? Vários pais acabaram sendo reconhecidos como pais daquelas crianças, condenados ao pagamento de pensão alimentícia, e a partir do momento que você reconhece o vínculo de filiação, a paternidade no caso, não é só pensão alimentícia que você tem que pagar, mas a criança tem direito de usar o teu nome, a criança vai ter direitos sucessórios, vai ter direito à tua herança, enfim, só uma série de repercussões, tá? E aí, muitas vezes, o que que acontecia? O sujeito, ele era condenado, não tinha exame de DNA, ele era condenado, era reconhecido como pai. Ficava pagando a pensão alimentícia, etc, etc. Quando surge o exame de DNA, e ficou extremamente, ele ficou muito famoso pelo grau de assertividade dele, né? Ele não chega a ser 100%, mas é algo muito próximo, né? 99.9999 quer dizer, é quase 100%. E aí, o que que acontece? Muitos homens que não se conformavam com aquela decisão, que tinham certeza que não eram pais daquela criança, O que que eles resolveram fazer? Fazer o DNA. Então, um sujeito, né, tinha sido condenado a pagar pensão alimentícia, tinha sido reconhecido como pai, fazia 20 anos. 20 anos, quer dizer, a ação transitou em julgado, tava arquivada, acabou. Mas o cara foi fazer o exame de DNA. E quando ele fez o exame de DNA, acusou que ele não era pai. E aí? Como é que fica? O sujeito não é pai. O DNA comprovou isso. Mas no bojo daquela ação de 20 anos atrás, ele foi reconhecido como pai. E aí? A ação já tá arquivada tem uns 20 anos. Passou do prazo da ação recisória e passou muito. Nesse caso, o que que começou a acontecer? Após o surgimento do DNA, várias pessoas começaram a entrar com a ação para reconhecer que não eram pais. nunca foram. Entendeu? Ou, às vezes, por exemplo, o sujeito tava pagando pensão alimentícia, veio o exame de DNA, ele fez o exame de DNA, deu negativo, ele entrava com uma ação pra se desobrigar da pensão alimentícia, se desobrigar aos direitos sucessórios, etc, etc. Então, nesse caso, a teoria da relativização, ela foi muito bem vista aqui no Brasil. Tá? Ela foi muito bem vista aqui no Brasil por conta disso. E por isso que ela acabou se tornando aí bastante aceita. Tá bom? Então, esse é o primeiro limite objetivo. Tem um outro limite objetivo que eu quero falar com vocês, nós ainda temos um tempinho, que é o seguinte. vou falar um pouquinho sobre as tais relações continuativas. Aqui a gente tem um problema, né? O tema tá lá no artigo 505, inciso 1, do CPC, e esse dispositivo diz assim, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Maravilha! Salvo, no caso do inciso 1, se tratando de relação jurídica de trato continuado. E se nessa relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá, a parte, pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Esse é o 505, inciso 1, tá? Então, veja, muitos processualistas, e aqui o tema é extremamente polêmico, muitos processualistas dizem que naquelas ações envolvendo relações continuativas, não haveria produção de coisa julgada, tá? não produziriam coisa julgada, por conta da possibilidade de modificação das questões de fato e de direito. Ok? Um exemplo vai ilustrar. Ação envolvendo alimentos. Ação envolvendo pensão alimentícia. Veja, esse é um exemplo perfeito de ação que trata de relação continuativa. Por que relação continuativa? Porque a pensão alimentícia, ela é algo que se prolonga no tempo, né? Continua no tempo. Então, por exemplo, o sujeito foi condenado a pagar alimentos para uma criança de 5 anos, pelo menos até os 18, ele vai continuar pagando. Então, isso é uma relação continuativa. Ela se protrai no tempo. Tá? E muitos autores dizem o seguinte, olha, nesse caso, você pode ter uma modificação da questão de fato ou de direito, e aí você vai precisar rever aquela decisão. Então, por exemplo, o sujeito foi condenado a pagar 2 mil reais de pensão alimentícia. Só que passou uns anos, ele perdeu o emprego. E aí ele vai ter que entrar com um pedido para reduzir o valor da pensão alimentícia. Tá? Muitos autores falam, tá vendo? não produz coisa julgada esse tipo de ação porque passado um tempo eu posso rever. Porque teve uma mudança na questão de fato, né? O sujeito perdeu o emprego. E aí, por via de consequência, eu precisar rever esse valor. Então, tá vendo? A sentença que condena o réu a pagar alimentos, ela não produz coisa julgada. Acontece o seguinte, o professor Fernando Gajardoni, ele discorda dessa posição e ele, sem sombra de dúvida, né? Ele fala muito, de forma muito brilhante sobre esse aspecto e eu totalmente, né? Sou partidário da corrente dele. Porque ele fala o seguinte, ele fala, olha, as ações que versam sobre relações continuativas, elas produzem coisa julgada sim, tá? O que acontece é que você pode ter uma revisão da relação quando houver alguma alteração fática. Então, ele fala, a revisão, a revisão é possível quando houver alteração fática. E se tem alteração fática, muda-se a causa de pedir. Mudando a causa de pedir, você tem uma ação diferente. Então, não é que a ação de alimentos não produz coisa julgada, ela produz sim. Ah, mas como é que fica a revisão da pensão alimentícia se o cara perde o emprego? Mas veja bem, se o cara perde o emprego e quer rever o valor da pensão alimentícia, ele tem que entrar com uma outra ação, que é a famosa ação revisional. Ele tem que entrar com outra ação. Mudou a causa de pedir. Então, a ação de alimentos, ela fez coisa julgada sim. O que acontece é que agora eu estou numa nova ação com uma nova causa de pedir. Então, a coisa julgada nessa nova ação vai ser outra. Tudo bem? Sem sombra de dúvida, eu penso que essa posição do professor Fernando Gajardoni, ela é, sem sombra de dúvida, a melhor posição. posição, tá? Então, as ações que versam sobre relações continuativas produzem coisa julgada sim. O que acontece é que você vai poder rever aquela relação a partir de uma alteração fática, porque vai haver mudança da causa de pedir. Tudo bem, meus amigos? Vou parando o vídeo por aqui, mas nós ainda não terminamos de estudar os limites da coisa julgada. Próximo vídeo, a gente dá sequência a esse estudo. Até lá!